Lei nº 10.462. Institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, RDC, altera a Lei nº 10.683, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, a legislação da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e a legislação da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária Infraero, cria a Secretaria de Aviação Civil, cargos de Ministro de Estado, cargos em comissão e cargos de controlador de tráfego aéreo, autoriza a contratação de controladores de tráfego aéreo temporários, altera as leis nº 11.182, 5.862, 8.399, 11.526, 11.458, 12.350 e a medida provisória 2.185-35 e revoga dispositivos da Lei nº 9.649. A Presidenta da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. CAPÍTULO I DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SEÇÃO I ASPECTOS GERAIS Art. 1º. É instituído o regime diferenciado de contratações públicas, aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização. I dos Jogos Olímpicos e Parolímpicos de 2016, constantes da Carteira de Projetos Olímpicos a ser definida pela Autoridade Pública Olímpica. II da Copa das Confederações da Federação Internacional de Futebol, Associação, FIFA 2013 e Copa do Mundo FIFA 2014, definidos pelo Grupo Executivo de Copa 2014 do Comitê Gestor instituído para definir, aprovar e supervisionar as ações previstas no Plano Estratégico das Ações do Governo Brasileiro para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014, restringindo-se, no caso de obras públicas, as constantes da matriz de responsabilidades celebrada entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. III de obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os aeroportos das capitais dos Estados da Federação, distantes até 350 km, das cidades-sedes dos mundiais referidos nos incisos I e II. IV das ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento. V das obras e serviços de engenharia, no âmbito do Sistema Único de Saúde . VI das obras e serviços de engenharia para a construção, ampliação e reforma e administração de estabelecimentos penais e de unidades de atendimento socioeducativo. VII das ações no âmbito da segurança pública. VIII das obras e serviços de engenharia relacionadas a melhorias da mobilidade urbana ou ampliação de infraestrutura logística. VIII dos contratos a que se refere o art. 47-A. VIII das ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia e à inovação. § 1º O RDC tem por objetivos I ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre os licitantes. II Promover a troca de experiências e tecnologias em busca da melhor relação entre custos e benefícios para o setor público. III Incentivar a inovação tecnológica. IV Asegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. § 2º A opção pelo RDC deverá constar de forma expressa do instrumento convocatório e resultará no afastamento das normas contidas na Lei nº 8666, exceto nos casos expressamente previstos nesta Lei. § 3º I Além das hipóteses previstas no caput, o RDC também é aplicável às licitações e aos contratos necessários à realização de obras e serviços de engenharia, no âmbito dos sistemas públicos de ensino e de pesquisa, ciência e tecnologia. Art. 2º Na aplicação do RDC deverão ser observadas as seguintes definições. I I Empreitada Integral Quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada, até a sua entrega ao contratante, em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização, em condições de segurança estrutural e operacional, e com as características adequadas às finalidades para a qual foi contratada. I Empreitada por preço global, quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total. I I Empreitada por preço unitário, quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. I IV I I I I I I possibilitar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento. I I possibilitar a avaliação do custo da obra ou serviço e a definição dos métodos e do prazo de execução. I V Projeto Executivo, conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes. VI Tarefa. Quando se ajusta mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Parágrafo único. O projeto básico referido no inciso IV do caput deste artigo deverá conter, no mínimo, sem frustrar, o caráter competitivo do procedimento licitatório, ou sem o contrário dos seguintes elementos. I Desenvolvimento da solução escolhida, de forma a fornecer visor global da obra e identificar seus elementos constitutivos com clareza. II Solução técnicas, globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem a situações devidamente comprovadas em ato motivado da Administração Pública. III Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento. IV Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra. V Subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso, exceto em relação à respectiva licitação, na hipótese de contratação integrada. VI Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços de serviços e fornecimentos propriamente avaliados.